Uma profissão antiga que mantém até hoje a essência do trabalho manual. Os artesãos agora têm profissão reconhecida. Com a publicação da lei, eles podem ter acesso a políticas públicas direcionadas. Eles vivem entre cores, ideias e talento. E as mãos são a principal ferramenta de trabalho. A agilidade no crochê de Maria das Graças vem dos 25 anos de artesanato. De tudo eu faço um pouco. Eu faço crochê, eu faço essas pulseiras, eu faço esses colares tudo que eu faço. E nas mãos de Geraldo, papel se transforma em móveis e objetos de decoração. A arte em jornal faz parte da vida dele há quase 30 anos. Começou como terapia e se tornou a principal fonte de renda. Eu estava deprimido, então eu comecei, iniciei o artesanato, aprendi a fazer apenas um canudinho desse. E daí pra frente eu comecei a criar. Virou uma profissão que até ajuda no orçamento, mas eu faço muito também por prazer. O trabalho do artesão já é reconhecido por valorizar a identidade e a cultura do país. E agora essa atividade virou oficialmente uma profissão regulamentada por lei. Os cerca de 10 milhões de brasileiros que trabalham com artesanato passam a ter direito a políticas de apoio, como linhas de crédito e qualificação. A lei prevê a criação de uma escola técnica federal do artesanato, a emissão de certificados de qualidade para agregar mais valor aos produtos e ainda a identificação do profissional com a carteira nacional do artesão. Esta regulamentação vai permitir a construção de um conjunto de políticas públicas que apoiem esse artesão ou artesã. O crédito, portanto nós vamos desenvolver políticas de crédito para o financiamento das atividades. As políticas de qualificação profissional, todo um conjunto de programas para qualificar a atividade do ponto de vista da gestão do seu empreendimento. Enfim, ela vai criar esta condição do recebimento de um apoio público para essa atividade tão importante para o nosso país. Para a Luzia, que deixou a área de segurança para viver do artesanato, a medida veio em boa hora. Depois de várias políticas públicas que eu espero que o governo veja para nós, tem várias mães de família que sustentam sua casa com seu próprio artesanato. Então isso valoriza mais ainda a profissão. E o veterano Mota, artesão há quase 40 anos, acredita que a regulamentação pode inspirar novas gerações a viverem dessa atividade. Essa regulamentação deu um passo muito importante para toda a classe dentro do artesanato. Um contexto muito valioso para a nossa cultura que precisa ser valorizado. e ter um leque mais de ampliação para todas as jovens de hoje fazer esses trabalhos que representam o nosso Brasil.